Você é empresário, vai contratar um trabalhador, ele chega para você e te conta que sofreu um acidente de trabalho na empresa anterior e essa empresa não emitiu o comunicado de acidente de trabalho. Você que está contratando ele agora, pode fazer, pode emitir a CATE? Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. Numa situação como essa, quem tem obrigação de emitir o comunicado de acidente de trabalho é a empresa empregadora do trabalhador que sofreu o acidente. Se ela não fez isso, ela descumpriu a lei, o artigo 22 da lei 8.213. E você que está contratando esse trabalhador, não pode emitir a CATE no lugar da empresa anterior. E por uma razão muito simples, você não tem noção e não participou e não sabe como foi o acidente de trabalho na empresa anterior. Por isso você não pode emitir esse comunicado de acidente de trabalho. Na verdade, existem outros legitimados para isso. Mas a nova empregadora do trabalhador que sofreu um acidente não é uma dessas pessoas. Me diga uma coisa, você já passou por uma situação desse tipo? Já foi demitido e a empresa que demitiu você não emitiu o comunicado de acidente de trabalho? Deixe aqui nos comentários o que aconteceu com você ou alguém que você conheça e me siga nesse canal para ter mais acesso a conteúdos como esse.